Você costuma consumir o quiabo? Se você não gostava, tenho certeza que a partir de hoje você vai gostar e vai consumir também. Você sabia que o quiabo tem vários poderes com a nossa saúde? Principalmente porque ajuda a controlar os níveis de glicose. O quiabo ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, prevenindo a resistência à insulina e à diabetes. Isso porque o quiabo tem ótimas quantidades de fibras que diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos. E se você quer ter uma pele jovem por mais tempo, ao consumir o quiabo você ainda previne o envelhecimento precoce. Também ajuda a combater prisão de ventre. Devido à sua elevada quantidade de fibras, o quiabo estimula os movimentos naturais do intestino e aumenta o volume das fezes, facilitando assim a evacuação e combatendo a prisão de ventre. Agora, se você está procurando ter saúde ocular, presta atenção, pois mantém a saúde dos olhos. O quiabo mantém a saúde dos olhos porque contém luteína e zeaxanxetina, que são caratenoides que protegem seus olhos contra os danos causados pelos raios ultravioletas da luz azul de aparelhos eletrônicos como computador, celular e até tablet. Assim, a luteína e a zeaxanxetina ajudam a prevenir o surgimento de cataratas, retinopartia diabética e degeneração macular, induzido pelo envelhecimento, que é uma doença que pode levar até mesmo à perda da visão. Também pode equilibrar os níveis de colesterol. Por conter ótimas quantidades de fibras, o quiabo diminui a absorção de gordura do intestino, equilibrando os níveis de colesterol no sangue e prevenindo aí doenças cardiovasculares, infarto, aterosclerose e pressão alta. Além disso, o quiabo também é fonte de vitamina C e beta-caroteno, que são nutrientes que impedem a oxidação de células de gordura, controlando os níveis do colesterol e triglicerídeos no sangue também. Pode também melhorar sua memória, já que o quiabo ajuda porque contém luteína. Aliás, ele é rico em luteína, um caratenoide que preserva a função dos neurônios, além de protegê-los contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, a vitamina C presente no quiabo também é essencial para a produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela memória e também pelo aprendizado, além também de prevenir anemias e manter também a saúde dos ossos. O quiabo é rico em vitamina K, que é um nutriente importante para a produção de osteocalcina, que é uma proteína cuja função é estimular a fixação de cálcio, mantendo a saúde dos ossos e prevenindo contra a osteoporose. Fortalece também o sistema imune. Faça saladas utilizando aí o quiabo pelo menos três vezes por semana para você aderir a toda essa saúde no seu corpo. E aí